Quando o fim dar minha vida aqui Irei viver no lindo céu Sempre morar com meu Jesus Naquele lar Além do véu Linda morada Além do véu É nova terra É novo céu Feliz quem pode Assim cantar Com Cristo bom No céu morar Feliz quem pode Assim cantar Com Cristo bom No céu morar No céu morar É muito feliz Além do véu Além do véu É nova terra É novo É novo céu Morar 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 Morar